Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e passa Em doce balanço, caminho do mar Força do corpo dourado, do sol de canela O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste